Quando queremos dar uma piada, uma graça, algo diferente a uma parede, um dos efeitos decorativos mais simples são as riscas. Portanto, nós podemos fazer riscas na vertical, na horizontal, ou brincar com os tons. E é isto que eu vos vou ensinar hoje, a fazer uma risca perfeita, que quando tiramos a fita, parece que esteve ali um laser a trabalhar nesta risca. Para isso, precisamos de um nível, um lápis, fita, tintas, trincha e um rolinho que vai aparecer mais à frente. Começamos por marcar o tamanho da risca que nós queremos. Eu já preparei este lado para ir ambientando e agora vou-vos ensinar com este lado como se faz. Portanto, eu já tenho aqui a minha medida, o limite da minha risca. Com o nível, vou marcar a vertical, porque não preciso de fazer um risco de cima a baixo. Basta vários pontos só para mediar quando eu estiver a pôr a fita. Já fiz a marcação do limite da risca e agora vou colocar a fita. Vou-vos dar uma dica. A fita vai ficar sempre para cá do risco. Para quê? Porque quando eu estiver a pintar, a própria tinta vai cobrir o risco. E portanto, quando eu tirar a fita, não vai aparecer risco nenhum. Eu já sei que vocês estão a pensar que fita também vocês sabem pôr. Tudo bem, já puseram a fita e tudo mais, mas continuam a não resultar. Pois é, porque agora é que nós vamos desvendar o grande segredo para a fita perfeita. Ou seja, primeiro, não carreguem muito na fita. Há onde leve, só na pontinha. E depois, o que é que eu vou fazer? Vou pegar na tinta que já existe na parede, a tinta inicial, e vou aplicar neste rebordozinho interior para selar toda a fita que eu tenho. Não vai passar por baixo da fita e ficar irregular. Vai ficar perfeito. Vou-vos mostrar. Portanto, pegamos na tinta que eu tenho na parede. E vou selar esta junta. Se quiserem, até podem brincar. Podem agarrar e usar os dedos. Não tem problema algum. Até é divertido às vezes. Ponham a família toda a sujar os dedos. E agora chegou o momento que eu gosto mais. Dar o tom. Vamos a isso. Eu vou usar um ruínio pequenino. É ótimo. Claro que se as riscas forem muito fininhas, têm que usar mais uma trincha. Mas se a medida permitir, usem antes um rolinho destes. Claro que se for muito grande, usem um rolo grande. Portanto, já tenho o rolo com tinta e agora vou aplicá-lo. Portanto, eu já dei as demãos necessárias para a parede ficar com o tom que eu quero. E agora vamos tirar a fita. Não é preciso rezar, nem não é preciso fazerem, dobrarem os dedos. Nada, zero. Isto vai sair à primeira. Impecável. Acreditem em mim. Vamos lá. É o que eu disse. O que eu vos disse. Perfeito. Basta vocês seguirem estes passos e não vai falhar uma única risca. Quer seja numa parede com um bocadinho de rugas ou numa parede mais lisa, vai sempre resultar. Precisam ter calma, seguirem bem o espaço, ouvirem bem o que eu vos disse e vão ver que não falham. E lembrem-se, há um rolo Merlin para todos, em todos os momentos. E lembrem-se, há um rolo Merlin para todos, em todos os momentos.